E aí, mas a gente não ouve todos esses aparatos aí Olha aqui, não estou andando aqui não, não estou andando aqui, não, não estou andando aqui, olha aí Olha aí, só a gente morto aí Olha aí, acabou a água desse, o camurão desse, olha aí E aí, mas a gente não ouve todos esses aparatos aí Olha aqui, não estou andando aqui não, não estou andando aqui, não, não estou andando aqui, olha aí Olha aí, só a gente morto aí Olha aí, acabou a água desse, o camurão desse, olha aí Olha aí